Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Gente, essa hora da noite, aí estou eu, olha lá a Sofia, num shopping, ela pulando. Vou contar o que me aconteceu. Não, eu estou assim, toda na produção. O que houve? Eu tinha um, como se fosse um culto, uma célula para ele hoje, muito importante. Um amigo meu me convidou para ir. E aí eu corri, fiz tudo o que eu tinha que fazer para eu poder ir. Era lá em Alphaville. A hora que eu estava saindo, eu lembrei que a preta não dorme hoje em casa, ou seja, não tem o babá. Falei, ferrou. O horário da Sofia dormia é 8 e eu não tinha como ir para Alphaville. Aí o amigo, eu não tenho como ir para Alphaville. Você vem, é importante, você vem. É um culto importante, uma célula importante. Eu quero que você venha atrás, Sofia. Tá bom, enfia a Sofia, a cadeirinha de Sofia no carro e dá ali e arruma a cadeirinha de Sofia. Quem falou que a cadeirinha não ficava, a cadeirinha não ficava e a gente prende a cadeirinha. De repente, a gente simplesmente quebrou o cinto da cadeirinha. O cinto não via, não ia, não tinha cinto. E não tem a menor possibilidade de pegar a estrada sem cadeirinha. Meu amigo, o negócio está violento. Quebrou a cadeirinha. Oi! Estou vendo! Uhul! E linda! Resumindo, Sofia começa a chorar, eu quero ir para Alphaville, eu quero ir para Alphaville. Tem que saber para onde ela estava indo, tá? Porque eu falei para ela, lá tem criança, enquanto a Bola vai ficar fazendo oração, você vai ficar brincando. E ela, eu quero ir para Alphaville, eu quero ir para Alphaville. Ele chora e não tem cadeirinha, não tem cinto, não tem nada. Resumindo, vim para o shopping, porque ela tinha que ir para algum lugar, quando ela estava oito da noite, oito e meia da noite. A menina está pulando, vai me dar um trabalho para dormir, porque a adrenalina é lá em cima. E eu vou ter que fazer minhas orações em casa, dobrado, né? Porque para eu não conseguir ir, é porque... E aí, pequenina? Tudo certo por aí? Hohoho! Agora... Oi? Oi? A aula de hoje, Bom Dia Brasil, ó aqui, ó. Ó, só quem é mãe sabe disso. E quem é mãe e amiga de mãe também sabe disso. Como que vamos, né? Como que está boa a aula de hoje, Deus? Como é que faz a aula assim, fregada? Não consigo abrir o olho quase do fora. Vamos tomar um cafezinho da manhã? Ah, eu tenho que sentar do outro lado. Tenho que sentar do lado de lá, né? Nossa! Ah, um mel? Como é que é isso? Tá um mel! Quem tá? Você viu? Tipo assim, eu acho que é... Você tá enganando a gente, tá botando chucar. É o melhor salado desse que eu vou comer da vida. O que que aconteceu? Tu botou o adoçante aqui, Gabriel? Ah, tem um truque! A gente tá, tipo, indignada que a pitaya tá um mel. Não é possível, gente. Não existe pra pitaya, assim. E botou o adoçante. Enganou a gente. A gente jurava que Deus tinha feito ela. Olha que delícia! Uma panquequinha com frutas vermelhas, sem glúten, sem açúcar. Um açuquinho verde. Um omeletezinho. Sofia está comendo aqui um kiwi-mel. Vocês já comeram um kiwi-mel? Gente, ele é uma delícia. Ele não é azedinho. Ele é mara, né, Deusa? Né? São todos aqui, ó. Unidos, cada um em seu universo. Olha lá, ele no universo dele. Ai, seu dia é horrível! A comida saudável é muito ruim! Tá vendo, gente? Olha que delícia que é, ó. Ó, a gente aqui, ó. O Lucas só gosta de jogar. O Lucas só gosta de jogar. É verdade, Lucas. Interage com a nossa vida. Lucas, você vive jogando. Eu tô lendo. Ele tá lendo. Eu vive jogando. É, ele não tá certo. Mas você não tá lendo. Isso é verdade, filha. Atualmente eu tô passando mais tempo lendo. Você vive jogando. Não aguento não, gente. E o fato de você não deixar o seu filho dizer não, não quero, não gosto, o perigo disso? Porque quando você cria uma criança pra ser educada, você cria alguém pra não saber o que merece. Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela. E o fato de você não deixar o seu filho dizer não, não quero, não gosto, o perigo disso? Porque quando você cria uma criança pra ser educada, você cria alguém pra não saber o que merece. Quando você cria alguém pra ser extremamente obediente, você cria uma criança pra sofrer na mão dos outros. Você vai ter um ótimo filho. Parabéns pro seu filho, que pra os olhos dos outros vai ser muito educadinho. Mas esse filho vai sofrer de abuso no trabalho, vai arrumar trabalho onde as pessoas acabam dando muito mais trabalho do que deveria, pagam menos. Ele vai sofrer um abuso nos relacionamentos amorosos, vai sofrer um abuso nas amizades, enfim, em tudo isso.